E aí, gente, sejam bem-vindos a essa aula sobre mudanças na rotina e nos hábitos diários para vencer a compulsão alimentar. Sou Leonardo Guimarães, sou psicólogo, vou compartilhar com vocês aqui, então, algumas estratégias. E lembrando, essa aula, ela faz parte de um conjunto maior de um treinamento que eu e a Manu criamos em parceria. Então, quem tiver interesse depois, pode clicar nesse primeiro link, que vai ficar aqui na descrição do vídeo, para vocês terem acesso a mais informações, tanto sobre o treinamento, quanto sobre outros elementos que a gente consegue abordar em outras aulas que fazem parte desse treinamento, ok? Mas, então, essa é uma aula que vocês vão ter acesso de forma experimental, gratuito, para já conhecer uma parte do conteúdo que a gente apresenta nesse treinamento. Uma breve apresentação aqui, então. Eu sou graduado em Psicologia pelo Centro Universitário Serenista de Osório, criador e host do Podcast Interpasses, que, inclusive, a Manu participou também de um episódio. Até vou deixar o link para vocês verem a gente falando lá sobre emagrecimento sem terrorismo, né? Inclusive, um episódio que gerou bastante interesse, bastante curiosidade. E daí surgiu esse nosso interesse em fazer essa colaboração aqui, essa parceria. Eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental e tenho especial interesse pelos mecanismos neurais da ansiedade, da procrastinação e da consolidação dos hábitos. Então, basicamente, a terapia cognitivo-comportamental, ela busca entender como que o nosso pensamento e as nossas emoções interferem no nosso comportamento, nosso padrão de comportamento. Essa é a base da terapia cognitivo-comportamental. Então, se entende que quando você tem controle sobre as suas emoções, começa a identificar as emoções precocemente, e começa a entender os padrões de pensamentos que alimentam essas emoções, você consegue também gerenciar melhor o seu comportamento instintivo, os seus hábitos, e, consequentemente, a forma que você lida com as emoções também pode influenciar a sua percepção, o seu pensamento e assim por diante. Então, pensamentos, emoções e comportamentos estão diretamente relacionados. E aí, pensando nisso, como a ansiedade é um dos potenciais fatores aqui que desencadeia não só procrastinação, como diferentes hábitos, eu busquei entender, assim, como que aquilo que ocorre no nosso cérebro, nível neural, químico e conteúdo de pensamento, podem interferir, assim, em diferentes hábitos, né? E aqui nesse treinamento que a gente está compartilhando com vocês, a gente vai abordar, então, os hábitos alimentares. Como que pensamentos, como que emoções, como que alterações neurais e psicológicas podem influenciar esses hábitos alimentares que a gente tem naturalmente. E veremos nessa aula, então, definição e sintomas da compulsão alimentar, aspectos psicológicos da compulsão alimentar, compulsão alimentar como descontrole dos impulsos e resposta emocional, e as principais estratégias para mudar o comportamento e o papel do ambiente e da rotina. Aqui, especialmente importante para a gente consolidar um novo hábito, né? Um hábito alimentar mais funcional. Então, primeiramente, né, assim, definições da compulsão alimentar. Basicamente, episódios recorrentes de um grande consumo de alimentos, assim, em termos de quantidade, de frequência e sensação de perda de controle. No DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico e Estatístico da Psiquiatria, ele define ali alguns critérios para o transtorno psiquiátrico de compulsão alimentar. Mas aqui no treinamento, é importante a gente pensar que, independente de ter ou não um diagnóstico psiquiátrico, a pessoa pode ter um comportamento impulsivo, ela pode ter um episódio de compulsão alimentar, ou pode ter episódios recorrentes, independente de ter ou não esse transtorno. Obviamente, quanto maior for a intensidade, quanto maior for a frequência desses sintomas, dos episódios de compulsão alimentar, mais provavelmente a pessoa tem um transtorno. Mas o fato é que, independente de qualquer coisa, mudanças comportamentais, estratégias de enfrentamento ajudam a controlar. E pensando mais em alguns sintomas, assim, que a pessoa poderia apresentar, né? Comer mais rápido que o normal, comer até se sentir desconfortável, comer grandes quantidades de alimento, mesmo não estando com fome, sentimento de náusea ou culpa após um episódio de compulsão alimentar. Então, esse é um indicativo importante também. Às vezes, por mais que a pessoa tenha aquele impulso, tenha aquela necessidade acentuada de se alimentar em excesso, e tudo mais, ela sacia essa vontade, ela age a partir desse desejo, mas isso não dá uma satisfação plena, isso gera culpa, porque ela sabe que aquele comportamento está descontrolado. Então, são alguns indícios, assim, para a gente avaliar e sugerir, então, e ficar com esse cuidado, assim, acerca do descontrole desses impulsos, né? Aspectos associados à causa, então, da compulsão alimentar. Bom, sintomas de ansiedade. Por que sintomas de ansiedade estão associados à causa? Porque a ansiedade, ela altera todo o fluxo do pensamento, ela altera sinalizações fisiológicas importantes, envolvendo, por exemplo, a sensação de saciedade, depois o Manu fala melhor sobre isso, mas é uma das alterações que a pessoa pode ter, e ela pode gerar sintomas fisiológicos desconfortáveis que a pessoa incorretamente aprende a aliviar esses sintomas com o alimento. Então, é um dos aspectos que pode estar associado à causa. Descontrole dos impulsos. Quanto menos a pessoa consegue controlar o impulso de satisfazer um desejo, sendo este qualquer desejo, ela pode acabar projetando, ela pode acabar usando esse mesmo padrão descontrolado em relação à alimentação. Então, a pessoa que tem muita dificuldade para ter autodisciplina, a pessoa que tem dificuldade para controlar o impulso com questões financeiras, o impulso com, sei lá, em comportamentos sociais, em resposta à raiva, em resposta à agressividade, ela dificilmente vai ser muito disciplinada na alimentação. Então, o descontrole dos impulsos, de um modo geral, ele tende a aumentar o risco da pessoa também ter um descontrole dos impulsos associados à alimentação, instabilidade do humor. Aquela pessoa que tem oscilações muito grandes, dias de humor deprimido, dias de humor mais eufórico, dias de humor mais irritável, dias de muita motivação, muita autoestima, e depois dias de mais isolamento, de mais perda da autoestima e tudo mais, ela provavelmente vai aprender, primeiro que nos dias de maior euforia, ela fica mais impulsiva, então ela pode ter descontrole dos impulsos, mas, segundo, nos dias em que ela está mais deprimida, ela aprende estratégias incorretas, mas para compensar esse humor. Então, ela sente falta daquela euforia, sente falta do prazer que ela tinha nos momentos de maior euforia e pensamentos mais de autoestima elevada, pensamentos de grandiosidade, e ela pode aprender, por exemplo, a comer por impulso, comer alimentos inapropriados, para compensar, então, e para disfarçar esse humor deprimido, tá? Aqui eu não estou necessariamente falando de pessoas com diagnóstico de transtorno bipolar. Claro que, tendo o diagnóstico, esse aspecto é ainda mais pronunciado, mas mesmo pessoas que não fecham o diagnóstico também podem ter uma oscilação do humor, várias causas, inclusive hormonais e tudo, e já pode ter uma dificuldade maior para lidar com a alimentação. E aí, aspectos decorrentes da compulsão alimentar. Aspectos que são causados, então, por conviver com a compulsão alimentar por longos períodos e por não tratá-la, por não buscar estratégias para lidar melhor com ela. Principalmente, baixa autoestima e sentimento de fracasso e de incapacidade, que são quase sinônimos aqui, mas eu fiz questão de diferenciar por quê? Porque a autoestima, ela é um elemento maior da nossa identidade, que envolve auto-eficácia, alto valor e alto cuidado. Então, se eu tenho uma presença, eu tenho sintomas de compulsão alimentar de forma recorrente, de forma consistente, dificilmente eu vou me sentir bem com isso. Lembrando, compulsão alimentar gera sentimento de culpa após a realização, após a satisfação desse desejo de comer por impulso. Então, se a minha rotina, ela é composta por hábitos que constantemente me geram culpa, como que eu vou me perceber de forma positiva? Como que eu vou ter uma autoestima preservada? Se episódios de impulsividade fazem com que eu me afaste dos meus objetivos, sejam eles pessoais, profissionais, estéticos e tudo, como que eu vou ter uma visão esperançosa, uma visão otimista acerca de mim mesmo? Então, já é um ponto importante aqui. A compulsão alimentar não bem orientada, não duvidamente tratada, pode comprometer a autoestima. E o sentimento de fracasso e de incapacidade, possivelmente porque a pessoa tenta controlar esses impulsos, só que como ela usa estratégias inapropriadas e tudo, ela se sente frustrada, se sente fracassada, porque ela tem a percepção que a fome, que o desejo de comer, que a impulsividade estão mais fortes do que ela. Um ponto muito importante também da gente pensar, estratégias totalmente inapropriadas, que se vê às vezes na internet, elas não levam em conta exatamente a hierarquia, o tempo ideal para a mudança de hábito, não levam em conta exatamente como que o hábito se consolida. A pessoa simplesmente tenta compensar essa compulsão alimentar e tenta adotar às vezes uma privação, uma restrição muito severa. Então, na primeira recaída, a pessoa reforça essa percepção de fracasso, de incapacidade, e aí uma coisa está diretamente relacionada à outra. Quanto mais a pessoa tem o sentimento de fracasso e incapacidade, menos ela tem a manutenção da autoestima também. Bom, sobre os aspectos decorrentes da compulsão alimentar, então, a gente não pode esquecer que um dos elementos da autoestima é a auto eficácia, que é esse sentimento de capacidade de tomar decisões que impactam positivamente em nossas vidas. E o fato de conviver com a compulsão alimentar por longos períodos vai fazendo com que a pessoa perca essa capacidade de ter não só a auto eficácia, mas também a auto cuidado, de ter uma visão positiva sobre si. Mas é especialmente importante pensar nesse sentimento de fracasso e de incapacidade que são decorrentes da compulsão alimentar, porque não é raro, assim, a pessoa com compulsão alimentar ter esse efeito sanfona. Então, ela tem um período de maior descontrole, pode acabar engordando, pode acabar tendo alimentação excessiva, e aí depois ela apresenta um período de restrição. Nesse período de restrição, ela até consegue emagrecer, mas ela emagrece de uma forma que não faz sentido, pelo menos do ponto de vista comportamental, que não respeita a intensidade necessária para a consolidação desse hábito, que não leva em consideração o tempo necessário para você reaprender um padrão comportamental, reaprender um padrão alimentar, nesse caso. Então, o efeito sanfona, ele vai, cada vez que a pessoa tem uma recaída, portanto, que ela volta a engordar, que ela volta a perder o controle, ela se sente ainda mais fracassada, e ela se compara com pessoas que conseguem ter um hábito alimentar melhor, e isso vai comprometendo a autoestima e esse sentimento de fracasso e de incapacidade. Então, é importante pensar. Pessoas que têm sintomas psiquiátricos, que têm aspectos psicológicos comprometidos, têm uma propensão maior a terem episódios isolados ou até mesmo diagnóstico de compulsão alimentar, e pessoas que convivem com compulsão alimentar e que não buscam uma estratégia completa que leva em conta os aspectos emocionais, os aspectos psicológicos, podem ter também consequências por conta disso. Agora, dando uma atenção especial aqui no aspecto da compulsão alimentar como descontrole dos impulsos e resposta emocional. Porque assim, quase todo mundo em algum momento já teve um episódio, mesmo que não configure uma compulsão alimentar severa, acentuada, mas todo mundo já teve algum momento em que acabou comendo algo fora do planejado, ou comeu algo por impulso, ou não percebeu devidamente a saciedade, enfim, rotina de trabalho estressante, rotina de estudo estressante, aquela questão que nunca, sei lá, sem falar em nomes de marcas aqui, mas como uma barra de chocolate por impulso, nem percebe o corpo, né, ficando saciado com isso, nem presta atenção no sabor, muitas vezes, ficando um pouco mais depressa e tudo mais. Só que aspectos puramente neurológicos estão associados à nossa capacidade de controlar os nossos impulsos, de adequar o nosso comportamento em relação àquilo que nós queremos para o nosso futuro. E uma das regiões do nosso cérebro que faz isso muito bem, em tese, é a que mais regula, que adequa o nosso comportamento, é o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, então, ele tem muitas funções complexas, entre elas, ele faz essa questão de planejar o futuro, ele nos ajuda com o controle inibitório, ele nos ajuda com a modulação do comportamento social, ajuda com a adequação dos nossos comportamentos e hábitos em relação aos nossos objetivos. Só que o córtex pré-frontal, a atividade do córtex pré-frontal, ela requer muita energia. Então, quanto mais estressados e sobrecarregados nós estamos, menos propensos nós estamos a ter uma boa atividade do córtex pré-frontal. A energia necessária para a adequação do nosso comportamento, ela é limitada, certo? Nós precisamos de boas noites de sono para reparar essa energia e, ao longo do dia, nós vamos gastando a nossa capacidade de adequar o nosso comportamento. Tem um estudo muito polêmico, inclusive, que diz que juízes, quando estão com fome, eles tendem a condenar indevidamente pessoas inocentes com mais propensão. Olha o problema que é isso, né? Na dúvida, então, para se livrar daquele problema quanto antes, eles simplesmente pegam dois, três elementos que sugerem, talvez, a culpa da pessoa e já condenam para não gastar energia, quando já não tem mais tanta energia disponível assim, para não gastar essa energia do córtex pré-frontal analisando racionalmente, avaliando se realmente aquilo faz sentido. Então, se um profissional trabalha com situações extremamente complexas, ele pode ser induzido ao erro apenas por estar sobrecarregado, por que a gente não vai fazer o mesmo em relação ao comportamento alimentar? Será que uma rotina que demanda muito raciocínio lógico, uma rotina muito estressante, uma rotina que gasta muita energia, uma rotina cheia de distrações, não aumenta a nossa probabilidade de tomar decisões inapropriadas e que não são congruentes com aquilo que a gente quer para o nosso futuro? Então, é exatamente isso que acontece num contexto de uma resposta emocional intensa ou um contexto onde a pessoa está exposta ao estresse. Então, aqui tem algumas técnicas para a gente poder lidar com isso, no sentido de tentar controlar e reduzir esses danos. Vou falar sobre especialmente essas três, mas lembrando, tanto no nosso acompanhamento, a Manu e eu temos uma mentoria também que a gente faz mentoria premium para questões de comportamento alimentar, emagrecimento e controle da ansiedade, mas tanto na nossa mentoria, que é um investimento um pouco maior quanto no nosso treinamento, a gente consegue compartilhar mais técnicas do que a gente vai apresentar aqui hoje. Mas aqui, então, para essa aula eu separei essas três técnicas que com certeza já ajudam a controlar os impulsos e a regular o padrão de comportamento alimentar. A técnica Spear do inglês, então, ela significa parar, retroceder, avaliar, agir e reavaliar. Eu vou dar um spoiler, eu usei essa técnica com um paciente, ele conseguiu controlar inclusive o impulso de roer unhas usando essa mesma técnica. Já pedi autorização para ele, em breve estou postando um vídeo no meu canal do YouTube falando sobre isso. Mas, voltando aqui, então, como é que funciona essa técnica? Imagina o seguinte, comportamento alimentar ele se concretiza quando a pessoa tem o desejo e age obedecendo esse desejo. Então, seja porque surge um pensamento automático que diz que a pessoa precisa daquele alimento ou porque ela sente uma emoção negativa, ansiedade, raiva, tristeza, frustração, e ela lembra que aquele chocolate, aquela comida hipercalórica, enfim, vai aliviar esse desconforto emocional que a pessoa tem. Seja por qualquer coisa, a pessoa fica com o pensamento constantemente lembrando ela que ela precisa comer. Então, a gente orienta que em algum momento a pessoa pare, bloqueie esse comportamento. Idealmente, a pessoa consegue parar antes de iniciar o comportamento alimentar, mas eu já acompanhei pessoas que levam algumas semanas até conseguir interromper a ação, interromper o fluxo do pensamento antes de iniciar a ação, mas que conseguem, por exemplo, interromper na metade da ação. Então, vamos pensar aqui. A pessoa, por impulso, ela está acostumada a ir lá e comer uma fatia enorme de torta no meio do trabalho ou uma caixa de bis. Beleza, como é que seria iniciar essa técnica, então, no meio da ação? A pessoa não conseguiu impedir que ela não comesse o chocolate durante o expediente. totalmente por impulso e inapropriar o que ela busca, né? Então, ela começou a comer, só que, de repente, ela comeu ali oito, nove, dez unidades do chocolate e, no meio da Cátia, ela percebeu, ela lembrou, ela identificou que aquele comportamento é disfuncional, ele é impulsivo e ele não é planejado, portanto, ele é compulsão alimentar e vai gerar culpa nela. Exatamente, no momento em que ela percebeu isso, ela deve parar, parar para, aplicar toda essa técnica. Então, interrompe a alimentação compulsiva naquele momento e reproceder significa direcionar a atenção para um estímulo anterior ao estímulo que você estava direcionado quando comeu por impulso. Então, o que me fez comer por impulso foi uma discussão com o meu chefe. Toda aquela representação da raiva, da humilhação, sei lá, do assédio moral, qualquer coisa que tenha acontecido foi me gerando um mal-estar, uma sensação de frustração por não poder pedir demissão, por depender da questão financeira naquele momento e isso fez a pessoa buscar, de repente, aliviar essa angústia, essa emoção negativa que comenta. Então, o ideal é que ela consiga direcionar a atenção dela para algum estímulo, algum pensamento positivo que ela estava tendo antes de ter esse pensamento que iniciou a emoção negativa. Então, ela retrocede, ela se protege, ela fica num ambiente seguro, se for possível, vai para algum outro ambiente, às vezes pode ser a pessoa teve o desejo, teve o episódio de compulsão porque ela está num ambiente onde ele é enriquecido de lembretes, ela tem chocolate, tem pizza, tem um monte de coisas ao acesso dela. então ela para, interrompe esse pensamento, interrompe o desejo, retrocede, indo para um ambiente diferente, seguro, então, e ela avalia. Avalia o quê? Avalia o pensamento, o desejo e a vontade de executar esse desejo, de realizar esse desejo. Em qual o sentido? Bom, beleza, eu estou com raiva agora nesse momento, estou ansioso, estou estressado, estou me sentindo triste. Então, eu vou avaliar se dentro das possibilidades que eu tenho para lidar com essa emoção, se realmente comer aquela caixa de pizza agora é exatamente a melhor, se eu não tenho alguma outra opção. E aí, dentro das opções que eu considero válidas ali, das formas de enfrentar essa emoção, eu vou agir, então, seria aqui esse quarto passo da estratégia, eu vou agir com aquela que eu consegui já reduzindo esse ânimo. Então, de repente, eu não como uma caixa de pizza, mas eu vou lá e como um sanduíche. Não é talvez a melhor opção naquele momento, dependendo do intervalo da última refeição, mas pelo menos eu reduzi os danos, ou pelo menos eu reduzi o aporte calórico, ou ainda eu reduzo pelo menos o impacto psicológico. Eu me sinto menos culpado, eu me sinto menos frustrado. Então, gradativamente, eu vou reaplicando essa técnica até que eu consiga ter um controle ideal do comportamento. E por que que eu tenho que reavaliar depois? Porque o nosso cérebro, ele precisa de todo um contexto para memorizar o nosso comportamento e transformar em um hábito. Tem uma regra que significa o seguinte, se é difícil lembrar, parece que nunca aconteceu. Chamada heurística de disponibilidade. Quanto mais disponível está no meu cérebro, mais provável aquilo parece e mais confiável aquilo é para mim. Então, se eu não consigo lembrar de momentos onde eu controlei o impulso, eu me considero uma pessoa impulsiva, mesmo que o momento de impulsividade seja um esporágio. Se eu não consigo lembrar de situações onde eu adotei uma estratégia diferente, para mim, é como se tudo fosse acontecido. Então, depois que eu agir melhor, eu preciso reavaliar, eu preciso significar que eu posso registrar aqui em algum lugar, posso tirar uma foto, posso filmar. Eu tenho que ter, eu tenho que ajudar o meu cérebro a memorizar cada novo passo que eu dou em direção ao hábito que eu quero manter. então a técnica é basicamente isso. Você inicia o comportamento impulsivo, então para, interrompe esse comportamento, retrocede para um estímulo, para um pensamento, para um ambiente seguro, avalia as possibilidades de ação, dentro das possibilidades escolhe aquela que é fácil de executar e que já é um pouco melhor e um pouco menos nociva do que o comportamento mais impulsivo que você deseja, e depois que você escolheu aquela ação, tenta reavaliar, tenta até se parabenizar pelo progresso que você fez, isso vai ajudar o cérebro a consolidar esse comportamento e transformar ele em um átomo. Quando se fala de atenção plena, basicamente, a pessoa conseguir direcionar a atenção dela para o presente. é uma utopia a gente pensar que a atenção vai ficar 100% no presente, a gente tem estímulos o tempo todo, começa a planejar o futuro, começa a lembrar de situações diferentes, mas basicamente, quanto mais a minha atenção está ou dividida com muitos estímulos, ou meu pensamento está muito acelerado, eu estou muito focado no futuro, eu estou muito preso em pensamentos de ruminação, eu estou muito preso em pensamentos pessimistas, em crítica, raiva e tudo, menos controle eu tenho sobre o meu comportamento e menos eu consigo ter a adequação do comportamento e da resposta. Não por coincidência, quando a pessoa tem muita demanda, está com um pensamento muito acelerado, está muito preocupada com o futuro, ela se alimenta e não presta atenção no que está comendo, não presta atenção no sabor, não presta atenção na saciedade. Então, direcionar a atenção para o presente ajuda a prevenir isso, prevenir que é a pessoa coma uma caixa de bis e não sinta saciedade. Preveria, inclusive, que ela inicie um comportamento que ela não quer ter, que ela entendeu que não precisa ter e mesmo assim ela segue no padrão automático. E aí, como que se faz isso? Bom, existem diferentes técnicas, novamente, eu não consigo compartilhar todas aqui, mas basicamente, encontrar formas onde você vai direcionando, vai atraindo a atenção para o presente, pode ser respiração diafragmática, pode ser buscando elementos táteis no presente, pode ser com algumas técnicas, prestar atenção em sinais fisiológicos no corpo, tem algumas técnicas até de organização do ambiente, como não deixar rastros, como estar muito presente com palavras de afirmação, às vezes, lembrando de cada passo da sua tarefa, enfim, tem várias técnicas, cada pessoa responde melhor algumas, mas assim, prestar atenção na respiração, prestar atenção no que você, de fato, está pensando naquele momento, e prestar atenção em tudo que compõe o ambiente presente, via de regra, já é uma forma de manter a atenção plena no presente. E se, no momento presente, eu tô executando uma tarefa no meu trabalho, com a atenção dividida, e parte da minha atenção tá buscando no alimento, tá buscando saciar aquele ímpeto, aquele desejo de comer, então, provavelmente, eu não tô plenamente focado no presente, onde eu deveria estar. Então, a ideia é que, aos poucos, você vai treinando isso, vai treinando essa capacidade cognitiva de atenção, vai atraindo a atenção pro presente, e isso vai, consequentemente, prevenir, assim, o impulso, prevenir essa compulsão alimentar. E a regulação emocional, então? Basicamente, quanto maior a estabilidade emocional, menor a propensão de episódios recorrentes de impulsividade e compulsão alimentar. E, claro, a gente fala de psicoterapia, tem, como eu falei no início, a abordagem que eu trabalho, que é a terapia cognitivo-comportamental, ela leva muito em conta pensamentos que a pessoa tem, leva muito em conta crenças que a pessoa tem, a auto-percepção dela, as emoções que a pessoa sente quando interpreta algumas situações ou quando pensa, e o padrão emocional, o padrão comportamental, melhor dizendo, decorrente dessa emoção. Mas, basicamente, estabilidade emocional não significa que você não vai sentir raiva, não vai sentir fome, não vai sentir desejo, não vai sentir vontade de comer algo por impulso, não vai sentir medo, ansiedade, não, você apenas vai identificar os sinais do seu corpo precocemente e vai impedir grandes picos, grandes oscilações dentro do possível. É claro que tem situações que a gente não controla, é claro que se a pessoa for assediada pelo chefe, desde assédio moral, que foi o tipo de assédio, ela não vai sentir 100% confortável, ela vai sentir raiva, medo, vai sentir desconforto, vai sentir ansiedade, isso é normal, só que a estabilidade emocional nos ajuda, então, a enfrentar essa emoção de uma forma adequada, identificar, então, a situação que causou aquela emoção negativa e lidar com essa emoção negativa de uma forma menos impulsiva possível. Às vezes, a pessoa usa, então, esse padrão de comportamento, de compulsão alimentar, como uma forma de lidar com as emoções sem prestar atenção na emoção que está sentindo, sem prestar atenção no contexto. A regulação emocional vai te ajudar a fazer o contrário, você vai entender exatamente, qual foi a situação que causou aquela emoção, o que você está pensando e sentindo de fato, e o que esse pensamento significa, e aí, dentro de tudo isso, encontrar uma forma de talvez estabelecer um limite na pessoa que fez um comentário inapropriado, ou, de repente, sair daquele ambiente, ou enfrentar de alguma forma, tomar uma postura melhor, que já vai te ajudar a aliviar essa carga emocional negativa, e ainda vai prevenir o sentimento de culpa, o sentimento de arrependimento, fracasso e frustração decorrente de um comportamento impulsivo, né? E olha que interessante, falei antes que se é muito difícil lembrar, parece que não aconteceu, da mesma forma, o contrário, quando eu começo a mostrar para o meu cérebro que aquela emoção, ela não, eu não preciso fugir dela, porque eu sei enfrentar ela, eu vou desenvolvendo a autoconfiança. Então, se antes eu precisava fugir de uma situação que causa ansiedade, agora eu consigo enfrentar, eu consigo adotar uma estratégia diferente, as situações ansiogênicas, ou seja, situações causadoras de ansiedade, elas passam a ser menos aversivas, elas passam a ser menos assustadoras para mim. E aí, eu começo a ficar ainda mais tranquilo, e, consequentemente, uma situação que antes me causaria um pico de ansiedade, vai continuar me causando ansiedade, porém, de uma forma um pouco mais moderada. E aí, uma coisa vai desencadeando a outra, quanto menor for esse pico de ansiedade, maior a probabilidade do meu comportamento ser menos impulsivo, mais chances eu tenho de lidar bem, mais eu consigo controlar o meu comportamento e assim por diante. Então, regulação emocional é uma das técnicas essenciais para quem busca a compulsão alimentar. E sem entrar em muitos detalhes também, mas só para a gente lembrar, dificilmente a pessoa que tem compulsão alimentar, com o transtorno de compulsão alimentar mesmo, ela não vai ter nenhum outro aspecto psicológico. É muito comum algumas comorbidades, especialmente envolvendo ansiedade e até transtornos afetivos, como depressão, como transtorno bipolar e assim por diante. Então, a regulação emocional não só ajuda no comportamento em si, como também ela pode acabar tratando outras comorbidades que a pessoa tem e que às vezes são tão ou mais disfuncionais que a própria compulsão alimentar. Então, assim, tratar um transtorno de compulsão alimentar e não levar em conta a regulação emocional eu acho bem desafiador. Incluir a regulação emocional no plano de tratamento é fundamental. E agora falando do papel do ambiente e da rotina, né? Bom, o ambiente ele nos dá algumas pistas, ele nos influencia porque todo o ambiente que nós temos ele impacta níveis de motivação, estado emocional e a rotina ela vai colocando esses comportamentos de uma certa ordem cronológica de tal modo que ao longo da rotina nós temos uma sucessão de hábitos que ocorrem de forma automática de forma espontânea apenas por conta dessa organização da rotina. Exemplo bem prático. Se a pessoa acorda num ambiente que não está nem um pouco organizado um ambiente que ela está exposta a muito barulho um ambiente que tem não é acolhedor que não é estético como a pessoa gosta enfim e a rotina dela está toda instável ela tem muitas tarefas acumuladas não tem margem de tempo entre uma tarefa e outra tem muita cobrança as pessoas facilmente têm acesso a ela ela é distraída o tempo todo não consegue concluir nada que começa como que vai ser esse estado emocional da pessoa? Quando eu lembro do final da graduação em psicologia eu lembro que não é fácil porque eu estava conciliando com dois estágios estava estudando à noite estava fazendo um monte de coisa e a minha saúde emocional foi impactada por isso eu tentava fazer as coisas no horário que dava mas assim eu lembro claramente da sensação de constante instabilidade talvez hoje se eu fosse fazer exatamente as mesmas tarefas por ter mais cuidado com a rotina por entender melhor como que a minha saúde mental responde aos meus hábitos como organizar melhor as tarefas talvez eu tivesse uma resposta emocional um pouco menor certo? mas o sentimento de cobrança no sentimento de urgência de concluir tudo o quanto antes a procrastinação que eu tinha de não conseguir iniciar os trabalhos acadêmicos em tempo ideal e tudo mais tudo isso me levava a ter uma rotina instável e aí quando a minha rotina é instável o meu ambiente é ansiogênico ou seja o meu ambiente me faz sentir ansioso me faz mal o ambiente é poluído o ambiente não contribui não contribui para a manutenção da minha saúde mental e não contribui para a estabilidade emocional e aí por que que é importante pensar no papel do ambiente e da rotina em relação à compulsão alimentar obviamente por que se o ambiente aumenta a ansiedade ele aumenta os fatores que causam a compulsão mas também se o ambiente ele está se faz parte da rotina da pessoa o contato com alimentos que ela não pode comer se faz parte da rotina da pessoa a exposição a emoções que são desencadeadoras de compulsão alimentar obviamente ela vai ter uma propensão maior a ter esse padrão de impulsividade certo? Então assim quando quando você consegue identificar os horários em que você precisa fazer algumas tarefas com mais atenção elementos que se estiverem presentes no seu ambiente vão prevenir a compulsão alimentar ou quais elementos você definitivamente não pode ter na rotina não pode ter no seu ambiente porque isso vai aumentar a probabilidade de uma compulsão eu dei o exemplo anteriormente sobre a pessoa comer chocolate durante o expediente uma pessoa que já tem compulsão alimentar que já é ansiosa que já trabalha num ambiente estressante desorganizado ela não vai trabalhar com uma caixa de bias na escrivaninha certo? porque isso o ambiente está ajudando está facilitando a perda do controle do impulso então da mesma forma a pessoa que tem sei lá quer mudar um hábito como bebida como cabagismo e assim por diante ela vai ter que mudar às vezes o ambiente que ela frequenta ela não pode frequentar um ambiente que estimula lembranças e que facilita o contato com esse comportamento que ela quer evitar então a importância de pensar assim como que o ambiente e a rotina podem me ajudar a manter esse hábito que eu quero manter e aqui só um pequeno bônus eu sei que não vai dar tempo de falar com muitos detalhes sobre isso mas além desse treinamento que eu estou fazendo aqui com a Manu então do qual vocês estão recebendo essa aula bônus eu também tenho o protocolo da rotina otimizada que é um programa de acompanhamento voltado aqui para elementos que compõem a rotina e para ajudar a vencer a procrastinação e lá no protocolo da rotina otimizada eu trabalho com alguns elementos como por exemplo esses que ajudam a ter o diagnóstico ideal da rotina por exemplo pegar então cinco principais tarefas da sua rotina como trabalho estudo academia ou em casos cuidando de filhos ou contato com algum familiar e tudo mais e buscar identificar como você se sente enquanto realiza essas tarefas por quê? se eu tenho uma tarefa que ela me deixa tenso ansioso apreensivo eu provavelmente não posso correr o risco de alimentar essa emoção por muito tempo então talvez eu deva buscar reduzir o impacto emocional dessa tarefa sei lá não dá para ser muito específico aqui mas se eu estivesse recebendo uma pessoa no meu acompanhamento individual e a pessoa me diz que ela fica muito muito ansiosa enquanto realiza determinada tarefa no trabalho primeira coisa que eu ia perguntar será que é possível dividir essa tarefa em diferentes momentos em blocos menores de horário por quê? quando a pessoa fica muito tempo focada em uma tarefa cognitiva como eu falei que o raciocínio lógico ele consome muita energia e que o nosso cérebro não gosta muito disso se eu obrigo o meu cérebro a ficar focado por muito tempo em uma tarefa dificilmente o cérebro vai conseguir manter a atenção concentrada sem causa uma pequena uma pequena modificação em alguns neurotransmissores entre eles pode ocorrer noradrenalina dopamina pode ter uma percepção de estresse então às vezes o simples fato de ficar muito tempo realizando uma tarefa já faz com que a pessoa fique mais estressada com o pensamento acelerado e até eventualmente tendo uma propensão maior à compulsão alimentar outra coisa importante existe algum horário no qual realizar tais tarefas se torna mais fácil por exemplo se ao final do dia é um horário que a pessoa está sozinha em casa é mais silencioso ela consegue se concentrar melhor e na parte da manhã ela tem dois filhos pequenos que estão em casa ela lida com mais demandas e tem às vezes familiares que demandam atenção dela obviamente esse é um horário pior para ela fazer uma tarefa que exige concentração então ela pode simplesmente alterar o horário em que ela realiza a tarefa isso já diminui a carga emocional já aumenta a probabilidade de fazer a tarefa mais rápido com mais tranquilidade e diminui o risco de uma compulsão alimentar de um comportamento impulsivo para compensar essa ansiedade e esse estresse e assim por diante existe algum ambiente que torne mais fácil concluir tais tarefas então já atendi por exemplo um paciente que me dizia que às vezes ele pegava o computador dele ia até uma biblioteca e ele fazia tarefas envolvendo programação e tudo com muito mais foco com muito mais disciplina do que ele conseguiria fazer em casa mesmo que os familiares não estivessem demandando a atenção dele porque a simples mudança no ambiente como eu falei anteriormente da importância do ambiente no papel da rotina e manutenção do hábito a simples mudança no ambiente já muda o estado mental já muda o conteúdo dos pensamentos e já muda o foco já muda a concentração tudo isso torna mais fácil outra coisa principais distrações que você encontra ao tentar realizar essa tarefa assim como eu falei sobre presença de filhos familiares e mandando atenção será que eu estou tentando realizar uma tarefa num horário onde os meus clientes entram mais em contato comigo e obviamente eu tenho que dar atenção para eles então será que eu estou tentando fazer uma tarefa e percebo que a tarefa me deixa tão tenso tão estressado que eu fico me distraindo nas redes sociais ou que eu fico pesquisando coisas aleatoriamente na internet então às vezes só o fato de eliminar distrações já aumenta a probabilidade de manter o foco e a atenção concentrada outra coisa quais mudanças simples você poderia implementar para realizar essa tarefa com mais praticidade e menos estresse a gente sempre tem a expectativa de conseguir resolver tudo e fazer grandes mudanças mas o fato é que se a gente consegue ir fazendo pequenas mudanças ir mantendo esse perfil esse padrão um pouquinho melhor e gradativamente ir acumulando novas mudanças isso em médio longo prazo isso tem um resultado muito importante o acúmulo desses pequenos hábitos que parecem que não fizeram diferença nenhuma que vão gerar uma grande diferença no nosso aviso então pensando dentro das tarefas assim que eu como é que você está lidando atualmente e te causam estresse ansiedade sentimento de cobrança e contribui com a compulsão alimentar quais mudanças seria possível implementar hoje e aos poucos ir ajudando a ter cada vez menos ansiedade e estresse e por fim atualmente você considera sua rotina e a forma como realiza as principais tarefas isso prejudica ou contribui para seus objetivos em relação a alimentação e estilo de vida pergunta que às vezes a gente esquece de fazer assim né mas vamos pensar a nossa capacidade de manter um hábito ela é diretamente associada ao nosso estado emocional nosso nível de energia nosso nível de disposição e motivação então se a minha rotina ela está muito instável qualquer hábito que eu quiser incluir naquele momento fica mais difícil de eu manter se a minha rotina ela ela é composta por momentos onde eu estou muito focado e me estresso fico sobrecarregado quero fazer tudo e momentos onde eu fico totalmente frustrado sem energia não quero sair da cama como que eu vou conseguir manter um hábito alimentar saudável aqui como que eu vou conseguir manter um padrão de atividade física como que eu vou aprender um novo idioma e assim por diante então o mesmo se aplica com certeza em relação a alimentação e estilo de vida pequenas mudanças que eu faço na minha rotina em relação a me cobrar de uma forma moderada ter talvez menos demandas mas demandas que são importantes e conseguir fazer com atenção conseguir fazer com foco fazer tudo que eu tenho que fazer mas nos horários mais adequados num ambiente tranquilo com uma certa margem de segurança entre uma tarefa e outra são pequenas mudanças que você pode fazer que com certeza fazem você ficar mais satisfeito com o estado emocional mais equilibrado e consequentemente prevenindo o padrão de compulsão alimentar obviamente aqui eu passei alguns direcionamentos gerais em alguns casos quando a pessoa já tem um longo histórico de compulsão alimentar quando a pessoa tem sintomas de ansiedade generalizada quando a pessoa procrastina demais quando tem um pensamento muito acelerado cada pessoa se comporta de uma forma então em alguns casos eu precisaria fazer uma avaliação individual para poder adequar essas técnicas agora se você vem sofrendo com compulsão alimentar e ainda não aplicou nenhuma estratégia para mudança de comportamento que leva em consideração a forma como as suas emoções impactam no seu comportamento tenho certeza e tentar aplicar essas estratégias aqui e aplicá-las assim de forma consistente por pelo menos dois, três meses já vai proporcionar alguma mudança na sua rotina e aí sim se aplicar essas estratégias aqui não for o suficiente fica a recomendação de você procurar um acompanhamento porque de fato esse acompanhamento individual pode fazer toda a diferença mas agora para complementar então vou passar para a Manu apresentar os aspectos sobre a alimentação Olá pessoal eu sou Manuela eu sou nutricionista eu me formei pela Universidade do Vale do Itajaí a Univale e eu estou trabalhando com o Léo agora muito focado nessa parte da compulsão alimentar dos transtornos alimentares eu atuo também como terapeuta nutricional e muito também focado no emagrecimento então eu trouxe um pouquinho da minha da minha prática de consultório aqui para trazer para vocês então a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos nutricionais algumas características do paciente que tem um transtorno de compulsão alimentar periódica que a gente chama algumas estratégias para a gente conseguir controlar além dessas que o Léo já trouxe e os nutrientes e algumas suplementação que estão envolvidos e que podem ajudar também esses pacientes bom então assim para começar a primeira estratégia é dizer não às dietas as dietas restritivas porque não fazer uma dieta restritiva é fundamental porque a gente já sabe já está bem elucidado até em estudos científicos de que a restrição alimentar tem um papel bem significativo nas compulsões alimentares e não são efetivas essas dietas que são muito restritivas acaba trazendo só aquele engorda e emagrece engorda e emagrece sendo que o ideal seria a gente tratar o paciente com uma reeducação alimentar e trazer para ele uma autonomia alimentar para que ele mesmo faça as suas próprias escolhas então a perda de peso ela também não deve ser o foco do tratamento do paciente com transtorno qualquer transtorno alimentar principalmente a compulsão alimentar porque o paciente ele já chega com foco naquele número da balança que não diminui ou que só aumenta então a gente tem que deixar bem claro para ele que a gente primeiro vai reconstruir a relação dele com a comida vai desmistificar alguns mitos algumas falácias que a gente vê na internet porque é sempre muita informação que a gente acaba recebendo e aí a perda de peso vai ser uma consequência dessa mudança de hábitos e claro depois se necessário a gente consegue focar em levar o paciente para o peso desejado que ele quer e isso independente se o paciente com transtorno alimentar tiver ou não sobrepeso ou obesidade e é muito comum que eles não consigam identificar o gatilho central o problema central então trazer o paciente para um autoconhecimento trazer a consciência dos sentimentos para conseguir identificar esse gatilho que às vezes é um sentimento às vezes é uma pessoa às vezes é uma situação e é muito mais difícil a gente tratar ou a gente conseguir evitar esses episódios se a gente não sabe identificar o que que causa né então os pacientes que tem o transtorno da compulsão alimentar eles normalmente tem depressão ou transtorno de ansiedade como o Léo já falou né muito associado uma distorção de imagem que é super comum também eles têm uma dificuldade assim no planejamento na organização eles são desorganizados são impulsivos então o papel da nutrição e da nutricionista por exemplo é também ajudar até até na dificuldade de planejar cardápio planejar refeições ir ao mercado essas coisas assim então o papel da nutricionista vem para ajudar nesse sentido também pode passar e algumas estratégias né uma vez que o paciente está consciente do que que causa do que que é o gatilho para ele a gente testa e experimenta os comportamentos alternativos que a gente chama que é o que a gente deveria fazer já com a população em geral até para evitar o desenvolvimento de alguns transtornos ou do comer transtornado que é a situação da regulação hormonal emocional que o Léo falou né a gente responder e sentir os sentimentos porque a gente acaba querendo fingir que está tudo bem ou fingir que não está sentindo nada ou fingir que né e acaba não querendo sofrer acaba não querendo chorar não querendo ter raiva sendo que a gente não vai deixar de sentir né então não dá para tapar o sol com a peneira então uma estratégia é a gente trazer o paciente para essa consciência de que existem comportamentos para responder a esses sentimentos e está tudo bem estar triste está tudo bem sentir raiva a gente só tem que aprender a digerir isso então chorar em resposta à tristeza ou alguma atividade relaxante em resposta à ansiedade alguma coisa que faça a gente extravasar em resposta à raiva né cada pessoa isso é muito individual mas são os comportamentos alternativos que a gente chama o comer com atenção plena o mindful eating que a gente chama que o Léo trouxe antes antes também ele mostra resultados significativos e é algo que a gente trabalha com todos os pacientes tanto com transtornos ou com comer transtornado ou pacientes saudáveis também porque a gente tem sempre essa situação de não estar vivendo o momento presente com a correria do dia a dia então é mais fácil o paciente ter um episódio compulsivo se ele está desatento ou comer a mais do que precisa se ele não está prestando atenção porque o cérebro precisa visualizar aquele prato precisa visualizar aquele alimento por isso que beliscar não é tão efetivo não é só pelas calorias a mais que a gente acaba consumindo mas é por uma questão de saciedade porque o cérebro não conseguiu contemplar aquilo aquele prato cheio por exemplo e a saciedade leva muito mais tempo para vir então essa dificulta bastante então o que é o comer com atenção plena como que a gente faz isso? a gente pode incluir não só no comer a gente pode incluir isso em várias áreas da vida mas por exemplo sentar na mesa separar um tempo razoável no mínimo 20 minutos para realizar uma refeição eliminar as distrações descansar os talheres no prato respirar imaginar aquele alimento sentir o sabor a textura imaginar o caminho que ele fez até chegar no prato para que tu realmente consiga viver aquele momento presente porque a gente tem esse pensamento de que ou a gente está vivendo o amanhã por estar ansioso ou a gente está revivendo o passado por estar depressivo ou sei lá triste então o Mindful traz essa consciência para o momento presente e é bem importante para os pacientes que têm esse tipo de transtorno porque ajuda a evitar que a gente tenha mais episódios compulsivos porque a gente está mais atento ao que está comendo e ao que está consumindo trabalhar as competências alimentares é o que a gente faz dentro de consultório precisa de uma ajuda de uma nutricionista porque é um conceito de educação nutricional que tem uma participação mais ativa do paciente então é fazer mais atividades fazer mais dinâmicas estabelecer conceitos que nem eu falei antes desmistificar algumas coisas que são mentira ou que são verdade realmente porque nada melhor do que uma alimentação de verdade de uma alimentação baseada em comida de verdade para tratar qualquer tipo de doença até mesmo o excesso de peso e a gente fica imaginando que nem sempre é só isso que não pode ser tão simples assim mas a educação nutricional é muito importante para esse tipo de paciente e para todos na verdade mas para quem tem a compulsão alimentar é essencial porque a gente traz o paciente de volta ao estado normal fazer com que ele faça as pazes com a alimentação dele olhar os alimentos de outra forma tirar aquela situação ali de alimentos proibidos alimentos permitidos o que é ruim o que é bom o que pode o que não pode lixo chamar a comida de lixo então a educação nutricional é bem importante também nesse sentido justamente para a gente trazer essa consciência para o nosso paciente mais uma estratégia de controle eu trouxe aqui o comer intuitivo e eu trouxe algumas técnicas só porque a base do comer intuitivo é o nome já diz é comer intuitivamente então a gente vamos supor a gente permite que o paciente coma a livre demanda desde que ele respeite os sinais de fome e saciedade mas para quem tem um transtorno alimentar isso é muito difícil porque eles não têm esse termômetro de saciedade é difícil a hora de parar não é nem uma questão de força de vontade às vezes até uma questão de neurotransmissores também então é meio que um tiro no pé mas algumas técnicas a gente consegue já trazer que facilitam bastante e até para um estilo de vida também mais saudável então assim como eu falei antes rejeitar essa mentalidade de dieta que as dietas principalmente as restritivas não funcionam a gente tem que trazer uma autonomia alimentar para o paciente para que ele consiga viver sempre com peso saudável sem esse efeito sanfona porque acaba acontecendo que assim o paciente engorda um pouco aí ele vai fechar a boca como eles dizem emagrece um pouquinho daí relaxa daí daqui a pouco engorda de novo e esse efeito sanfona nem metabolicamente é favorável para a gente então assim de cara já rejeitar e quebrar essa questão da mentalidade de dieta então também fazer as pazes com a comida parar de descontar tanto as emoções da alimentação eu sempre peço para o meu paciente ter uma lista de situações e de atividades que ele pode fazer para que a comida não seja a única saída porque ela pode ela pode ser uma saída para as nossas emoções mas ela não deve ser a única porque senão qualquer sentimento qualquer situação a gente vai lá e comemora ou se afunda na comida então assim passear com o cachorro viajar assistir um filme isso também é muito pessoal né mas fazer eu peço sempre para o paciente fazer isso porque no momento de impulso né ou no momento de tristeza ou no momento que está fora da situação normal a gente já ter isso bem estabelecido e não precisar ficar pensando porque se a gente vai pensar no que seria outra suposta atividade e a gente já quando vê já está comendo né então é bem bem importante isso fome e saciedade então assim conseguir identificar essa diferença fome a gente não tem dúvida de que é fome né assim ai não sei acho que eu estou com fome dele isso não é fome isso é vontade de comer então saber diferenciar quando a gente está com vontade quando a gente está com fome e também está tudo bem a gente respeitar algumas vontades mas a gente também tem que entender que a gente não é mais criança para estar sempre satisfazendo o nosso próprio ego então assim algumas coisas na nossa vida como adultos e autorresponsáveis a gente tem que entender que tem coisas que tem que ser feitas né e alimentação a cuidar da saúde é uma delas e a fome como eu falei a gente não tem dúvida né de quando a gente está realmente com fome e normalmente é um período que a gente já está algumas horas sem comer a gente não tem preferência a gente não tem escolhas né tipo a gente come o que estiver pela frente e a saciedade é um ponto confortável né entre não estar com fome e não estar cheio e eu sempre faço para o meu paciente assim no momento da alimentação assim da refeição do almoço ou do jantar ao longo da refeição além de estar me vivendo aquele momento presente para estar praticando um mindful ficar se perguntando que eu sempre falo assim pergunta se é o final daquele prato tu conseguiria correr ou caminhar umas duas quadras assim bem rápido assim porque se tu comeu demais tu não consegue fazer esse tipo de situação né tu não consegue fazer essa atividade agora se tu está confortável que é o ponto que a gente quer buscar tu até consegue com um pouquinho de dificuldade mas até consegue então essa é uma estratégia para a gente conseguir pegar essa mentalidade de saciedade também porque às vezes a gente acaba comendo mais do que precisa ao longo do dia justamente para não saber a hora de parar né e acaba ah isso aqui está muito bom isso aqui está muito bom ou eu nunca mais vou comer isso aqui de novo mas não é esses pequenos excessos é que no final das contas acabam trazendo alguns malefícios para a gente né então é bem importante trabalhar a fome e a saciedade com esses pacientes principalmente tanto dentro da educação nutricional né para a gente conseguir deixar com que esse paciente consiga fazer as próprias escolhas depois sozinhos né o fator satisfação ele é muito importante também então é a gente tem que trabalhar isso com o paciente porque um paciente que está satisfeito que está feliz ele é mais menos provável que ele tenha episódios ou que ele vá buscar essa satisfação num alimento ou em algum episódio compulsivo então dá para ter uma alimentação saudável e gostosa dá para se alimentar bem com coisas que a gente gosta né a gente não precisa só comer coisas que são que não agradam ao nosso gosto só porque é algo que é saudável então tudo a gente consegue englobar assim numa alimentação equilibrada e o exercício físico não só contando calorias né porque ele é quando a gente pratica atividade física a gente acaba liberando esses neurotransmissores que são importantes nos transtornos alimentares então não só contando as calorias gastas mas buscando uma maior qualidade de vida e longevidade também né porque o nosso corpo ele não foi feito para ficar parado ele foi feito para ficar em movimento então quanto mais a gente se movimenta mais a gente tem saúde e mais longevidade a gente tem também vou te passar uma estratégia que eu uso muito com os meus pacientes é o diário alimentar tá ele traz uma consciência muito legal para o indivíduo porque às vezes o paciente não tem nem noção do que comeu durante o dia não sabe porque ganhou peso ou o paciente que tem o transtorno consegue visualizar e sentir melhor essa consciência da quantidade de alimentos que está comendo então eu sempre estipulo ali o que que comeu o maior número de informações possíveis porque depois a gente faz um compilado dessas informações e consegue identificar o que que faz mais comer a mais o que que faz comer a menos como que o paciente chega na mesa por exemplo você está sempre com muita fome então a gente tem que ter sempre um cuidado com esse jejum prolongado porque o jejum prolongado é um gatilho muito comum para o paciente ter um episódio compulsivo porque ele vai estar com fome e daí obviamente vai ficar mais fácil ainda ter um episódio compulsivo então esse esse diário alimentar até como se sentiu depois para saber o quanto que comeu e se teve algum sentimento de culpa se ficou muito cheio né então assim é uma ferramenta de autoconhecimento que eu uso não só para pacientes com transtornos alimentares mas indivíduos no geral porque é uma ferramenta muito legal de utilizar sim e junto pode passar junto com o diário alimentar eu trago sempre esse gráficozinho que é o fome de quê então os pacientes que tem mais ansiedade ou que costumam descontar mais as emoções na comida eu sempre passo esse gráfico pedindo para ele registrar porque ele é tão bonitinho também né então acho que motiva mais o paciente ele sempre registrar o que que fez ou que gatilho ou que sentimento que estava associado a quando ele comeu mais do que precisava ou quando ele não conseguiu parar ou quando ele comeu sem estar com fome né então depois da mesma forma do diário a gente consegue pegar todas as informações dessa ferramenta e tratar isso com o paciente ver o que que causa esse tipo de sentimento como que a gente evita esse tipo de sentimento né se é algo evitável por exemplo ou como que a gente faz o manejo dessa situação para ajudar o nosso o nosso paciente e acho muito legal também trabalhar com as metas graduais tá porque quando a gente estabelece uma meta muito grande é difícil do paciente conseguir seguir a gente não se mantém tão motivado quanto metas menores e tem a questão da auto eficácia também que o Léo falou né de reforçar o efeito vencedor pô se tu faz se tu estabelece pequenas metas para o paciente cumprir ao longo dos dias e não ao longo de meses é muito mais fácil dele se sentir motivado porque ele vai ver ele por exemplo que de sete dias seis ele conseguiu cumprir as metas que ele tinha ou enfim ele se sente vencedor então assim ele consegue se manter mais motivado e evita as frustrações que normalmente a frustração vai gerar um episódio de tristeza e sucessivamente até um episódio compulsivo também então dá pra ver ali que nesse nesse exemplo era uma paciente eu coloquei ali se ela tinha feito a atividade física dela do dia se ela tinha tomado a quantidade de água suficiente do dia se ela tinha seguido todas ou 90 pelo menos 90% das refeições do plano alimentar o doce dela que sim estava incluído no plano alimentar dela e que era algo que eu coloquei como meta para que ela comesse todos os dias o doce dela e a hora da fulana ali que está arriscado é justamente o momento do dia que a gente reservou para ela seja fazer a unha seja ler um livro seja ficar com o filho dela seja fazer alguma coisa que dê realmente prazer para estimular essa questão da autoestima das sensações de prazer e de bem-estar e felicidade porque a gente acaba não incluindo na nossa rotina nos dias de hoje atividades que realmente a gente gosta de fazer então é difícil um paciente que não fica feliz ou que fica muito triste com uma rotina totalmente bagunçada totalmente com coisas que ele não gosta de fazer ou que são pesadas ou que ele já está insatisfeito então assim trazer essa qualidade de vida para o paciente é muito importante para que eles se sintam realmente um vencedor e acaba conseguindo vencer a cada dia os episódios de compulsão bom falando um pouquinho dos nutrientes e da suplementação a maioria deles envolve tanto até os medicamentos também a maioria envolve os neurotransmissores serotonina dopamina noribinefrina que são essa família dos neurotransmissores de prazer de bem-estar que sempre ou na grande maioria dos casos estão deficientes nos pacientes que tem transtornos alimentares ou que tem um comer transtornado então eu trouxe um produto um produto não um suplemento dois na verdade o safrim ele é feito de açafrão verdadeiro que é uma é uma planta que tem alguns compostos bioativos e são antioxidantes também e eles conseguem através das funções ele modular a ansiedade e consequentemente também modular a produção de serotonina então é um suplemento bem conhecido super utilizado o relora que é ainda mais conhecido ele faz a combinação de duas plantas então ele ajuda a diminuir a ansiedade as compulsões porque ele potencializa a ação de um neurotransmissor do GABA que é isso que está ali embaixo também e o GABA ele é um inibidor do nosso sistema nervoso central então ele causa relaxamento ele causa sono a gente utiliza o GABA às vezes para modular o sono a agitação do sono como está ali o relora então o GABA sendo um inibidor do sistema nervoso central ele causa essas sensações e consequentemente também pode causar sensações de prazer e de bem-estar até para modular até a concentração também do paciente o GABA também é bem interessante o 5-HTP que é o 5-Hidroxitriptofano ele é um aminoácido que ele é precursor da serotonina então sem ele a gente não consegue produzir serotonina e às vezes a depressão do paciente é algo genético então não consegue metabolizar bem ou não está consumindo pela alimentação que a gente consegue o triptofano pela alimentação sim mas essa forma que está ali o 5-Hidroxitriptofano já é uma forma ativa então não depende de precursores não depende de enzimas não depende de nada para já estar ali liberado na corrente sanguínea e fazer o papel dele então é muito importante também é essencial além de outros nutrientes vitaminas do complexo B também são importantíssimas para o nosso sistema nervoso central então é uma combinação de uma alimentação saudável e rica em nutrientes para a gente conseguir ter os níveis adequados desses neurotransmissores a vitamina D ela está associada os estudos mostram hoje em dia que os pacientes que têm deficiência de vitamina D ou melhor os pacientes que têm transtornos de alimentares transtornos de enfim depressão alguma coisa assim eles têm deficiência de vitamina D então essa é uma relação positiva que já foi muito bem mostrada já nos estudos e além disso também a vitamina D aumenta a expressão de alguns genes que fazem com que os neurotransmissores sejam melhores absorvidos melhores produzidos então não é só na questão da relação mas é uma questão fisiológica também então assim a vitamina D além de tudo isso ainda ajuda a modular a nossa imunidade a nossa disposição então ela nem é mais considerada quase uma vitamina é considerada um hormônio justamente por essa importância na nossa qualidade de vida então suplementar a vitamina D nos pacientes com transtornos alimentares também é essencial como é complexo isso né Manu como tem tudo está relacionado mesmo assim alimentação estilo de vida saúde mental controle comportamento enquanto estava estava explicando aí eu fiquei pensando pois esse que ajuda a regular o GABA eu estou pensando em tomar também a gente vai trabalhar antes de tarde tem algum deles que é restrito assim precisa de prescrição ou não? não não esse o safrinha e o relora a gente já encontra pronto já nas farmácias tanto é que ali é o nome do produto mesmo né e o GABA o 5-HTP a vitamina D todos a gente já encontra já se vende pronto já né claro que o ideal seria a gente procurar um profissional para saber quantidades saber horários né para não ter risco de super dosagens nem nem estar associando com alguma coisa que possa atrapalhar a absorção porque também tem essa interação entre os nutrientes né mas sim todos a gente já encontra até pronto já nas farmácias só a importância de procurar no caso né um nutricionista profissional que possa pegar alguns exames antes para saber como é que está o nível no sangue isso exatamente porque também não faz sentido a gente experimentar alguma coisa que já está ok né a gente só está gastando dinheiro né claro claro não e tem algumas coisas eu não lembro quem foi que eu vi falando no Instagram esses dias aí de alguém um paciente que saiu suplementando sei lá zinco alguma coisa assim ou potássio eu acho que era e aí no fim a pessoa já tinha no nível ok e acabou tendo uma hiperdosagem e desregulou uma série de mecanismos ali sim principalmente com essas vitaminas que são as lipossolúveis né são armazenadas são né pelas gorduras então o risco das hipervitaminosas que a gente chama que é esse excesso das vitaminas sim traz traz risco para a saúde não é assim uma brincadeirinha então por isso que os profissionais de saúde estão aqui para ajudar o paciente nesse sentido que a gente realmente precisa dosar primeiro até porque às vezes a gente está querendo dosar suplementar o GABA ou 5-HTP sendo que tem outro nutriente também tão importante ou que também faz parte do processo da produção dos neurotransmissores que está deficiente então não adianta a gente suplementar um se o outro está deficiente né é eu vejo assim em relação a hábito em relação a alguns padrões de comportamento eu vejo que a pessoa quando ela está num estilo de vida deficitário assim ela está com alguma privação alguma coisa isso não é bom mas tentar corrigir isso por impulso às vezes é pior né então a pessoa sem o devido acompanhamento sem a devida variação sem saber exatamente o que faz mais sentido para ela para o caso dela a pessoa pode acabar tomando uma decisão ali uma coisa impulsiva e acabar criando um problema ainda maior ainda mais complexo de resolver né então exatamente exatamente porque se tu por exemplo se tu for olhar a bula do relora e do gaba por exemplo tem que cuidar com a dose porque se tu dá uma super dosagem ao contrário de te deixar calmo ele te traz mais ansiedade então às vezes é um tiro no pé que a gente está dando então realmente tem que saber a quantidade que vai tomar o horário que vai tomar a interação medicamentosa também é importante por exemplo gaba e 5-HTP a gente não pode utilizar com pacientes que estejam usando já medicamentos para que inibem a recaptação de serotonina por exemplo então é bem importante a gente ter um acompanhamento já justamente para fazer fazer a coisa certa é o gaba até alguns medicamentos para epilepsia eu sei que eles acabam mexendo no nível do gaba também exatamente claro sabe que no nível ok ele é benéfico mas se fizer uma interação e causar uma desregulação aí na tanto no nível do gaba quanto depois na quantidade de receptor que a pessoa pode ter e tudo mais enfim pode dar um vai ter um problema pode pode então Manu enfim acho que o que tu diria para quem está para quem nos assistiu até agora quem assistiu essa aula a pessoa ficou com alguma dúvida específica e quer entrar em contato contigo como é que tem que fazer bom Instagram que hoje em dia é a nossa maior ferramenta de trabalho então o meu arroba é arroba Manuela Nutri eu espero que a gente tenha ajudado quem está assistindo e compartilhar o nosso conhecimento quem estiver assistindo e quiser compartilhar o conhecimento com alguém que precisa de ajuda também eu e o Léo estamos aqui à disposição para agendamentos de consulta para mentorias estamos com os projetos bem legais aí também em vista né Léo e a gente espera que logo a gente consiga já ajudar mais pessoas possíveis com certeza essa aula que é apenas uma demonstração aí do que a gente vem trabalhando né assim a nossa ideia é essa colaboração entre as bases da psicologia em relação a comportamento em relação a estabilidade emocional em relação a hábitos e junto de toda essa base assim da parte alimentar dos princípios da alimentação todo o entendimento nutricional então a gente buscou somar o nosso conhecimento e proporcionar para vocês aí um trabalho realmente completo né de toda uma orientação para que a mudança do comportamento ela faça sentido tanto do ponto de vista emocional quanto alimentar e eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo então gente tanto o link para o episódio do podcast que a Manu participou comigo quanto para um dos treinamentos que a gente tem aí em breve que do qual essa aula que a gente gravou aqui vai fazer parte tá então quem quiser saber mais quem tiver interessado no nosso trabalho quem quiser tirar alguma dúvida específica pode entrar em contato com a gente também pelo nosso Instagram que os links vão ficar aqui na descrição obrigado pela atenção de todos e nos vemos em breve então tchau 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 Legenda Adriana Zanotto